Oi Ju, parabéns, hoje é seu aniversário, eu queria te desejar muitas felicidades, muito amor, muita saúde, muito seriado, muito Grey's Anatomy, muito Dr. Hook, eu sei que você gosta também, muito sofrimento na sua vida, tudo de bom pra você, muito obrigado por ter a sua amizade, porque você é muito importante pra mim, você me mostrou muitos seriados que eu aceito hoje, se eu não fosse por você, minha vida seria muito entediante, então é isso, aproveita seu dia e tamo aí pra isso, pra sofrer junto, porque Alex morreu e o Mark também, a Lissana Terga Kelly e a Cosima tá doente, então é isso aí, falou.